Tá cedo, hein? Tá achando o bico, velho Para, velho, para Vocês são corno, velho Não, agora eu tô indo na pare com dois palhaços Um bolso e um patrocinado Do nada Eu não consigo Eu não consigo Eu não consigo mais, cara Ah, deixa eu ver se o carro ficou mais barato pra mim Se eu não for, eu acho que é só o líder do golpe Mas tinha que fazer uma ou duas missões só? Não tem que completar, não? Para liberar o preço de fábrica daquele carrinho que a gente tava usando Tinha que terminar a missão espionagem Mas é só o líder ou não? Eu acho que é só o líder, porque a gente acabou de fazer, não foi essa? Não, mas a gente não terminou ainda Eu acho que... Eu acho que é todas, não é? Eu acho que é todo mundo Eu acho que é uma missão de ficar Eu acho que é uma missão de ficar Tá cedo Tá cedo Ah, tá ajudando Vigo, véi Para, véi Toma alguém que é o burro Tá cedo, véi Foi muito bom, véi Tá cedo Ai, caralho Tá chorando De xingue, véi Tá cedo Ai, caralho Ele tá Ai, caralho Muito mais, chama aí, chama aí É isso, isso é um porno, véi Esse tava Tá cedo, vai foda Tá chorando em mim, cara Para, véi Tá chorando Tá chorando Tá chorando Tá chorando Eu tô chorando Eu tô chorando Eu tô chorando Eu tô chorando de rir, cara Eu tô chorando, mano Eu tô chorando 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 Eu vou passar mal. Bora. Parei, parei, parei. Não, Itamar. Nós está achando engraçado a sua reação. Nós vamos estar cedo. É muito engraçado, mano. Nossa! A operação, nós vamos dar uma aposentadoria para a área de pesquisa. Nós devemos ter uma aposentadoria para o carro. A operação, nós devemos ter uma aposentadoria para a veículo. Ah, entendi. Se quiser eu levo lá até vocês, até o carro. Ah, pode crer. Eu vou lá para a B então. Estou me recompondo aqui, velho, ainda. Ah, mano. Tô aí de uma barriga, velho. Procure Havan na área, mano. É que a gente tem que discutir para ficar com uma área melhor. Ah, pode crer. Será que é em cima? Mentira. É em cima. O meu está em cima, velho. É em cima. Loser. Não estou subindo aqui, não. Não estou subindo aqui. Ah, mas tem que subir, velho. Depois tem que descer, né, mano? Ah, não. Ah, não estou subindo aqui. Ah, não estou subindo aqui. Não estou subindo aqui. Ai! Como foi? Eu ganhei! Ok, vamos lá. Vamos lá. Ia ter um cara ali me esperando, mano. O que tem que fazer, Itamar? Ah, tá. Ué! Tem que destruir esse bagulho? Será, mano? Não tô entendendo, velho. Tem que destruir, tem que destruir. Ah, pode crer. Eu acho que a Mara vai correr melhor. Pega as trases clarificadas. Tá, eu tô indo na E, então. Ah, não tem nem trampinhas. Tem um helicóptero aqui parado, mano. É, mas... Ixi, tá me seguindo, tá me seguindo. Vou ter que obreterar. Ih, você já tem uma bota de baixo. Coisa, deixa me um pouquinho mais perto. Me para chegar agora, como eu estou a ir para chegar? Se você destruir, eu vou ali. Ah, agora ela ficou pequena. Ah, mas se você destruir, então dá pra ir já, né? Eu vou destruir aqui uma aqui. A gente vai estar lá no pé com o velho, mano. Cansar, não está me derrubando. Não está aí em seu direito, eu vou estar aqui, mas veja que eu não vou fazer. Eu estou tirando para chegar lá no mercado. Não está indo para chegar aqui. Sabe a nossa dada. Olha como se você deixar? Ah, não! Olha os bugs. É os bugs. Eu achei porque eu tava vendo uma van aqui na frente. Ó, acho que eu achei a van, hein? Boa. Ué, será que tá uma van ali? Falta só isso, ó. Ah, mas por que você tem que estar mandando eu matar ela? É, realmente. Mas eu achei estranho que o meu misto travou nela. Eu tenho quase certeza que ele não faz o velho. Ah, eu fiquei sem porta, mano. Puxa, eu tava tentando não, né? Tô indo lá na ila, ó. Ah, a bicha tá igual um camelo. Será que ela não tá no helicóptero, não? Não, é só pra destruir isso, ó. Eu tenho que destruir aí também, eu acho. Ah, mas, mano, ela tá se movendo muito rápido. Tô tentando achar essa boneca, velho. Cadê esse helicóptero, mano? Olha, eu achei uma van. Será que é essa aqui? Não, ó. Não é não. Eu vou ter que ir lá antes de subir ali. Eu achei duas, velho. Mas duas não são. Espera que eu tô destruindo isso aqui já. Aí, agora vai aparecer a savanha, mano. Eu acho que não. Eu acho que não. Tá azul. É pra roubar, eu acho, hein. Ah, ela me deu um golpe de cara até, velho. Nossa. Eu acho que não é um golpe de cara até, velho. Ela é muito forte, mano. A bricha é bombada, velho. Eu vou segurando o pé dela, Christian. Eu vou matar o cara. Eu vou matar o cara. Ai. E esse cara, hein, mano? É um floreador, cheio. Top demais. Tá bom? Pode funcionar. Tá bom. Traga a avança. Vixe, Maria, mano. Quem disse que pega? Ah, eu parei, né? Ah, é só pra que tá acontecendo a mesma coisa que a mim, tá? Meu Deus. Pô, mano. O que é isso? Tá rindo, que é OP, filho. OP mesmo, velho. Esse tempo todo nós fazemos de kuruma, Itamar. Que isso? Onde que é que é, Itamar? Onde que é, Itamar? Consegue ver? Ó, não é que dá mesmo? Não é que dá mesmo? Dá nada. Porra, dá sim, velho. Esse bicho pesado, mano. Onde é que é que é? Agora eu me entrei. E um dano mais forte. Um dano mais forte. Antiga tal qual o Black Hero tem suas mãos aqui para que eu possa ser o maiorólise. Ehh...shot. Morreu. Até quando, ó. Que? Ó... Era só pra dar um banho nele. Oi, Itamar, dá um ligue do jeito que tá essa voa aqui, mano, na frente dela. Não tem frente mais. Não existe. Nossa, tinha um cara de torreta aqui. Carregante. Tá igual o carro do Toretto no oito, que ele corre de ré. Só com o motor pra fora. Nossa senhora, mano. Você morreu por... O que você fez? Nossa senhora, mano. Meu Deus, velho. Boa, cheguei. GG. Oh, yes. Tum-dum-dum-dum. Tum-dum. Essa musiquinha é braba demais. Mas esse aqui é pra mim, tia. 51 mil, gente. Eu acho que a gente já fez uns 200 mil mesmo, velho. Pra mais de 200 mil, na verdade. E tá dando RP pra caramba, mano. É, tá dando RP pra caramba, mano. Tá dando muito RP, velho. Ah, e tá dando dinheiro, tá dando bem também, mano. Tá bom? Nossa. Esse Camaro tem que sair logo, mano. Pra ir de casamento do carro novo, tá ligado? Tá dando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma